Olá, todo mundo, tudo bem? Bem-vindos novamente ao meu canal Sobrevivendo na Turquia. Dani Bojone vos fala. Então, o que acontece? Hoje eu vou fazer mais um videozinho sobre linguagem corporal. Essa não é para você estar de perigo, é só interessante mesmo para aqueles que gostam de estudar outras culturas e saber de outras coisas, de outros países, de outros mares e outros desertos. Então, eu vou mostrar para vocês hoje. Vocês vão adorar, vão achar muito engraçado. Barilanguage número 1. Quando alguém leva susto aqui, é assim que eles fazem, presta atenção. Eu acho horrível, eu não faço, não consegui pegar essa barilanguage porque eu acho horrível, mas é assim. Você tomou o susto, você faz assim para a pessoa. De novo, a pessoa chegou meio só. A gente acha que o brasileiro é frio, né? O tuco vai fazer assim. Exatamente. Põe o polegar dentro da... Bate no dente, assim, casinha. Então, isso é susto. Tomei um susto. Não me assuste, tá? Número 1. Susto. Número 2. Louco. Eu acho que no Brasil louco a gente faz assim, né? Aqui eles usam a mão também, mas eles fazem assim. Vocês lembram do nevar? É a mesma coisa, só que é em cima da cabeça. Eles fazem assim. Oh, 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 oh. Eles fazem assim. Oh, mano. Eles põem a mão em cima da cabeça e dão uma mexidinha com a mão em cima da cabeça. Quer dizer que ele é... Se você faz isso aqui, eles não entendem, não, viu? Muito interessante. Então, é assim que é doido. Oh! E, geralmente, tem um assoviozinho assim. E... Comida boa, delícia. Nossa, bom demais. Ah, esse aqui eu acho que vocês devem até conhecer. Eu acho que esse italiano também. Que é assim, ó. Bom demais. Amando, choc gusé. Amando, choc gusé. Hum, meu tish, meu tish. Uh, 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 uh. É assim que eles fazem. Eles... Pra falar uma coisa, eles falam, tipo, cinco, dez vezes. Muito intensos, né? Então, ai, nossa, que delícia. Adorei, né? Não, não, não. Para assim. Eles vão falar e falar e falar. Então, isso vai ficar rodando no ar um tempão. Oh, murch, choc gusé. Hum, meu tish. Uh, 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 uh. E fica nisso, assim, vai. Com os dedinhos juntos, assim. Oh, ho, ho, ho. Hum. Não só a mão, mas eles vão mexer a cabeça. Vão fazer assim. Uh, ui, o olhinho pra cima. Hum. Gente, meu tish. Hum. Esse aqui é que tá gostoso. Alguma coisa que eles gostaram de comer. Tá? Deixa eu ver perfume. Espere. Hum. Eu acho que cheiro bom também. Alguma coisa que agradaram eles. Cheiro bom, comida. Eles vão fazer. Hum. Hum. Tá bom? Então, isso é delícia. Hum. E pequeno. Eu acho isso muito engraçado. Pequeno. Quando a gente fala, não, não, é pequenininho, assim. Ah, é super pequenininho, assim. Um tamanzinho, assim. Que ruim, tá? Gente. Eles fazem assim, ó. Eles pegam o dedo mínimo. Eles partem ele no meio com o polegar. E eles fazem assim, ó. Eu comi um pedacinho só de queijo hoje no café da manhã. Comi um pedacinho de pão. Eu não tava com fome. Eu comi um pedacinho de pão. E aí, como é que é? De um pouquinho pra sovar. Hum. Então, eles fazem assim. Isso é pra mostrar que é pouco. Esse aqui, eu, eu, às vezes, uso de palhaçada mesmo. De gracinha, entendeu? Então, vamos lá. Quando você não tá aguentando mais. Você tá de saco cheio. Você pega e faz assim, da pessoa. Oh, 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 oh. Alguém tá muito em cima de você, te enchendo o saco. Eles fazem assim um pro outro. Tá demais pra mim, então eles pegam as duas mãos e fazem assim, ó, e dão uma sacudida na roupa. Um outro body language também que é muito interessante, que é, diz, número 6, claro, 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 claro que ela sabe, ó, claro minha filha, claro. Eles falam assim, ó, e aí eles, aí dá 360, aí a mão vai dar 360, eles fazem, ó, e é rapidão, ó, tabique, bíblia, ó, fulano tem dinheiro, ó, fulano é chato, ó, aí não, então eles ficam, ó, então é isso, eu acho que mais ou menos é isso. Pra hoje, são as body languages que foram as escolhidas. Se vocês quiserem, me perguntem, deixem mensagens falando como fazer isso, existe body language pra isso, existe um determinado sinal pra fazer isso, pra fazer aquilo, que eu faço pra vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até a próxima, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí